Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu... Não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês essa semana? Que legal, estamos aqui novamente. E o assunto de hoje, o tema do episódio de hoje é o discernimento da relevância. Para pra prestar atenção nisso, galera. Como ter discernimento da relevância de todas as coisas? Desde uma informação até uma decisão que você tem que tomar, o que você tem que fazer agora. Enfim, discernimento da relevância, né, Cauim? Ah, então, parece uma coisa assim, nossa, que nomão, né? Mas assim, mas é simples. Qual é a condição que você encontra de ter discernimento para você considerar que uma coisa é mais relevante do que outra? Exatamente. Como é que você consegue discernir o que é relevante ou não no seu dia a dia? Então tá bom. Então é o seguinte, gente. Durante todo o tempo dos nossos dias e noites, nós lidamos com a necessidade inevitável de alcançarmos o discernimento da relevância em nossas decisões dentro de uma complexidade interminável de questões e possibilidades múltiplas que dificilmente se mostram de uma forma que possamos saber exatamente o que é mais ou menos relevante em cada momento que a gente vive. Pois é. Todas as pessoas desse mundo se deparam com o que chamam de meus problemas. Sabe? Conhecem? Sabe? Os meus problemas? Porém, dificilmente conseguem saber exatamente a solução e o motivo disso ser assim é que, na verdade, o problema não foi perfeitamente reconhecido. É. Então, assim, os problemas na vivência humana, eles parecem intermináveis. E por mais que sejam resolvidos, eles acabam sempre sendo substituídos por outros problemas que conseguem manter a mente sempre envolvida, assim, sempre constantemente envolvida com a busca de soluções, sem que se consiga parar para descobrir a última instância da raiz mesmo, assim, de cada problema, que se houvesse a decisão de ir realmente até o fim do discernimento das suas causas, das suas estruturas e das suas metas, tudo seria visto como tendo a mesma solução. A mesma solução para a mesma raiz que, na verdade, tem também a mesma meta. E, olha, problemas encadeados suficientemente para manter a sensação de nunca ficar sem problemas só pode ter uma meta, que é a meta de manter a mente ocupada. Não ocupada com as questões em si, mas com a permanência do foco da mente em uma estrutura de crenças que, a partir da qual, não se torna possível ser livre de tudo que se possa ser chamado de problema. É, e dentro dessa condição, a única coisa que se pode fazer é passar todo o tempo tentando descobrir a relevância das questões a serem resolvidas para tornar o dia a dia um pouco menos complicado e com menos sensação de estar devendo soluções para a vida e para todas as complicações nas quais os seres humanos se veem submersos e sem possibilidade de alcançar o que mais procuram, que é a paz e o amor. Mas, gente, como alcançar a paz em meio a tantas questões que se sucedem constantemente e continuamente, nos deixando uma sensação de obrigatoriedade de serem solucionadas? Cada uma ao seu tempo, com seu grau de relevância, sabe? Com seu tempo máximo para as soluções, que caberá a cada um o discernimento do que vai considerar mais ou menos relevante, sendo essa decisão certamente questionável por qualquer outra pessoa que pense diferente e que tenha outros critérios de discernimento sobre a relevância de cada coisa que se apresenta. Olha a confusão. Então, será que não está na hora de descobrir a natureza de tantas questões e de entrar em contato com a solução de uma forma que não seja uma solução para cada coisa, que com certeza será substituída por outra e que não vai parar de nos obrigar a continuar resolvendo e mantendo a mente ocupada com a sensação de problema e de estar devendo soluções? Desde as soluções mais imediatas até as que podem ser deixadas para longo prazo ou talvez escondidas para que se apresentem depois, de vez em quando, para nos cobrar uma solução que ainda não demos? Será que não podemos encontrar uma saída para essa sensação de estarmos constantemente devendo soluções para a vida e para essa complexidade de dificuldades estruturais que nós chamamos de nossa vida no mundo? Será que não existe uma forma de sair dessa sensação e inclusive resolver qualquer coisa que seja necessário em nosso dia a dia, mas com outra sensação interna, com outro entendimento sobre qual é o resultado, qual é o real significado dessas ocorrências que chamamos de problemas e que temos que resolver e que nunca chega o último, o último problema? Será que não dá para viver sem problemas? Sim. A única forma de resolver isso definitivamente, sabe qual é? É eliminar a identificação que nós temos com todas essas questões que o mundo nos apresenta. Ou seja, ver que o que nós somos não tem nenhuma correspondência com essas situações. Todas as situações estão vinculadas e alinhadas ao que nós pensamos em cada momento da jornada no caminho da evolução, da evolução da consciência sobre a nossa existência. Que em nada, a nossa existência que em nada se identifica com as cenas que nós vemos no mundo e que nós chamamos de problemas intermináveis, entendeu? A gente tem que cortar essa identificação que a gente tem com todas essas questões, ok? Porque essas questões não têm nada a ver com a nossa real natureza. É porque no mesmo momento em que nos lembramos de quem somos e de que nossa existência é eternamente uma extensão da existência de Deus, naturalmente vemos que assim como essa sensação não cabe para Deus, não cabe também para nós que fomos criados com os mesmos atributos de Deus. Isso, para nós, pode até parecer distante, sabe? E pode parecer não ser uma solução prática para o que nós chamamos de problemas no nosso dia a dia. Mas nós precisamos olhar profundamente para isso se nós quisermos nos livrar definitivamente dessa sensação de estarmos sempre devendo uma solução para as complexidades do que nós chamamos de nossa vida no mundo. É realmente um caminho de autoconhecimento para que, nos conhecendo melhor, nós possamos ter um real discernimento sobre nossos pensamentos, palavras e ações que podem realmente passar a ser verdadeiramente relevantes para o que realmente pode nos trazer a paz, independente das ocorrências no mundo em que vivemos. Pois é. Como fazer isso, não é mesmo? Como alcançar isso? Como fazer isso? Sabe como? Buscando isso diretamente. É uma decisão de olhar para isso e aceitar as respostas que chegam e que nos trazem um novo caminho para um novo posicionamento diante de tudo que nós percebemos. Somente compreendendo a relação entre a nossa natureza e a natureza do que nós chamamos de problema é que nós vamos conseguir ver que não há uma relação direta que possa ameaçar o que nós realmente somos. É o que nós chamamos de equívoco de nível entre o nível do espírito e o nível do corpo. Porque corpo não pode ser associado a espírito, pois são instâncias inconciliáveis. Nós não somos corpo e espírito. Somos apenas espírito. E não somos corpo. E isso é a base de um novo posicionamento. A mente é o atributo criativo do espírito que somente pode criar a partir do espírito. Porque somos somente espírito. E somente o espírito é real e pode criar realidade. Só o que é real pode criar realidade. E é aí que a gente começa a entender o que é discernimento. E por que nós falamos todo esse tempo sobre problema para vocês poderem entender sobre discernimento. E discernimento da relevância das coisas. Isso, discernimento da relevância. Porque para a gente alcançar o real discernimento da verdadeira relevância, nós precisamos ter a certeza de que somos espírito. e a partir disso poderemos saber o que é relevante para o espírito e dessa forma poderemos nos utilizar do corpo e de todas as cenas do mundo para atendermos ao espírito e a tudo que pode ter real identificação com a vida espiritual. Entenderam como você começa a ter discernimento da relevância? Precisamos sim nos conhecer de verdade nos conhecer enquanto espírito para podermos otimizar verdadeiramente nossas experiências no mundo das imagens. Pois é, gente. Esse é um momento da história humana neste planeta que é excepcional para darmos esse passo. É um momento maravilhoso na história do planeta. Nós temos tudo o que nós precisamos para fazer isso. De uma forma muito acessível e sem esforços. Nós precisamos, sabe o quê? Nos unirmos. Nós precisamos nos unir nesse momento para a solução final. Que não virá de seres especiais, mas de todos que se uniram para aprender. Sim, aprender com todos. Aprender todos com todos. E que decidiram também considerar tudo o que seres de alta consciência deixaram à nossa disposição para isso. E que, com certeza, são seres que continuam nos acompanhando até o final do tempo das ilusões. Que esse final dará espaço para a relevância máxima das coisas do Espírito em unidade com todos e com Deus. que todos adquiram o verdadeiro discernimento da relevância das coisas, assumindo que somos apenas Espírito e considerando que realmente é relevante para o Espírito, que é de onde virá a unidade que precisa se fazer nesse mundo. Sim, e você pode sentir as coisas que você escolhe como mais relevantes e o quanto isso te deixa em conflito ou não. Se te deixa em conflito, olhe melhor, porque você pode viver sem conflitos internos. Faça o que realmente não te dá conflito. Não é difícil você discernir o que é bom para o seu interior, para o seu Espírito, para aquilo que você é de verdade. Você não é um corpo, você é Espírito. E sendo Espírito, você é amor. E sendo amor, você é paz. Porque você não está separado de ninguém através de um corpo. O corpo não separa você de ninguém. O corpo é ferramenta. Somos todos uma unidade. E podemos usar o corpo para a gente se comunicar, para a gente ter a certeza de que somos um só, em Espírito, com Deus. Ok? E se você quiser aprofundar nesses temas e quiser saber mais e como aplicar tudo isso que a gente fala, você está super convidado para o nosso workshop, que vai acontecer no fim de setembro de 2022, 24 e 25 de setembro. Mas entra no nosso site, se você está ouvindo esse episódio depois de ter passado essa data, nós fazemos esse workshop frequentemente. Então, entra para saber as datas em coexist.com.br. Será um prazer ter você conosco. Se você sentir no seu coração que agora é a hora de você ingressar nesse treinamento, conta com a gente. Entre em contato conosco e venha participar do curso A Verdade Presencial que inicia no dia 9 de novembro de 2022. Ok? Ok. É um prazer ter você com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? Um beijo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.